Vem aqui pequena, aqui ó, desse lado aqui ó, pronto, fica aí Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês a minha coleção de perfumes em miniatura Eu sempre mostro os maiores, aí eu resolvi mostrar então os pequenininhos E eu tenho alguns grandes também, aí os que eu tiver eu mostro o do tamanho maior Esse daqui é o Silolita Eu tenho ele no tamanho de 30ml, esse de 30ml é o Out Toilette Ele é muito gostoso esse perfume E da marca da Lolita Lempica eu tenho também o Lolita Lempica, que é o da Massazinha Que pra mim é o melhor deles Eu ainda não conheço direito o L de Lolita, que falam que é muito bom Mas pra mim, por enquanto, esse daqui é o melhor Muito bom esse perfume E o pequenininho eu tenho o L de Lolita, que é esse da folhinha Que eu vejo as meninas falando que ele é muito bom, que ele é doce, ele é abanilhado, né E eu já fui várias vezes na loja pra comprar, mas nunca que trouxe ele E tem esse daqui também, que é o Lolita Lempica masculino Acho que ele não tem nome Acho que ele é só, não sei, acho que ele é só o masculino E esses daqui, da Lolita Lempica, todos os quatro eles vieram numa caixinha, assim, num kitzinho E esses eu comprei Mas o resto de todas as minhas miniaturas foram brinde que eu ganhei por causa de alguma compra Tenho esse daqui, que é o Nina Elixir, que é muito gostoso, esse perfume aqui Bem docinho, é edição limitada Acho que quem gosta de perfume doce, vale a pena comprar esse daqui, porque ele é edição limitada E tenho o Nina, que é esse da Massazinha, que todo mundo já conhece E eu tenho ele na versão de 30ml, é muito gostoso esse perfume Pequena Tenho esse daqui também, que é o Hitchhitch Que foi até uma amiga minha que me deu E esse daqui eu não tenho grande não, mas ele é bem gostoso As pessoas gostam também bastante dele Eu tenho esse daqui, que é nacional, que é o Floratengold Tem os três, é o Floratengold, o Floratemotion e o Floratengblue Que na época que eu comprei, acho que tem uns dois anos mais ou menos Se você comprasse acima de um valor você ganhava esses três aqui de brinde Aí eu ganhei E é difícil a gente encontrar uma miniatura assim de perfume nacional Aí aqui tem o grande e aqui é o pequenininho Tem o Floratengold também, o grande e o pequenininho E só o Floratengold que é diferente porque mudou o frasco Mas aqui ainda era esse frasco antigo Que eu acho meio feio esse frasco aqui Esse daqui ficou muito mais bonito Tenho esses daqui da Kenzo também O Flower by Kenzo que eu não gosto Eu acho ele muito atalcado E muito forte também, eu não gosto E esse daqui que é o Flower Tag Que me falaram que é uma versão desse daqui Mas sem o atalcado Eu não sei se é isso não, porque eu achei bem diferente Desse daqui eu gosto, eu acho ele bem gostoso Tenho esse daqui que é o Angel Demon Le Secret Da Givenchy Que é bem gostoso Eu não tenho ele grande Eu tenho outros Tenho o Angel Demon e o Angel Netrange Que são muito bons E esse daqui também é bem gostoso Ele é bem docinho também E ele é bem gostoso Tem o 2 on 2 da Carolina Herrera Que pra mim é o meu predileto Eu prefiro o 2 on 2, esse daqui tradicional Do que as outras versões que tem Tipo o sexy, o glam, o vip E aquelas outras variações, o pop Eu prefiro esse Eu acho muito gostoso esse perfume Tem esse daqui também da Kenzo Que eu não sei qual é o nome Le Kenzo Não sei É o Lepar Kenzo Não sei Acho que é Ele é bem gostoso Ele é um perfume mais aquático Mas ele é bem gostosinho sim Eu não Eu não compraria Pra mim não Pra eu ter na minha coleção Esse grande não Eu acho que ele é muito Apesar dele ser gostoso Eu acho ele muito comum Assim Não teria não Tem esse daqui Da Ferrari Que é um perfume masculino Que o Na loja que eu comprei O perfume que eu ganhei Esse daqui O rapaz me deu Ele até falou pra mim Ah se você quiser Depois você vem aqui E troca por um outro feminino Já que você não gosta muito De perfume masculino Eu falei não Tudo bem Eu fico com ele Vou voltar lá Só pra trocar um brinde Tem o C8 Da Carolina Herrera Que também é um perfume Que todo mundo gosta Ainda não vi uma pessoa Que não gosta desse perfume Ele é muito gostoso Esse daqui é hoje Toilete Muito bom Tem esse daqui Que é da Burberry Que eu não sei Qual é o nome dele Mas ele é bem gostosinho Também E esse daqui Que é o Chalimar Esse daqui É o Chalimar Ele é bem bonito Esse frasco Mas eu não gosto muito Desse perfume Não Eu acho ele meio Sei lá Acho que ele tem um cheiro esquisito É A menina até da loja Estava elogiando muito Falando que era um perfume Muito bom Que É um perfume fino E tal Mas eu não gostei não Eu não gostei Eu achei Pra mim Eu achei forte E Sei lá Eu gosto de perfumes Mais suaves Então eu não gostei Então é isso Gente Espero que vocês tenham gostado Da Coleção de miniaturas A maioria delas Eu ganhei E Foram brindes De compras Eu só comprei Aqueles quatro Da Lolita Lempica Tem alguns kits Que a gente vê Pra vender Tem da Lolita Lempica Tem da Da Ralph Lauren Tem da Caixa Hell Mas a maioria Desses perfumes Miniatura A gente ganha Mesmo de brinde Então é isso Gente Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram Clique em gostei E até o próximo vídeo Tchau, tchau